Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica, resolvendo uma conta de multiplicação. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, nós temos aqui a seguinte conta, o número 566 multiplicado pelo número 23. Para resolver essa conta você vai pegar o algarismo que está mais à direita aqui abaixo, no caso o 3, e multiplicado à direita para a esquerda por todos os algarismos que estão acima. Primeiro temos 3 vezes 6, ou 6 vezes o 3. 3 vezes 6 é igual a 18. 18 é um número que possui dois algarismos. O algarismo que está mais à direita, no caso o 8, você vai colocar ele aqui embaixo, enquanto o número 1, o algarismo 1, você vai colocar lá na próxima coluna, lá em cima. E ele vai ficar esperando o resultado da próxima ponta para ser somado a este resultado. Nós temos aqui 3 multiplicado por 6, que vai dar 18, só que mais aquele 1 que ficou lá em cima vai dar 19. Então desce 9 aqui e sobe 1 para a próxima coluna. Temos agora 3 multiplicado por 5, o que dá 15, mais 1 que veio aqui para cima, desce 16. Desce o 6, o 1 subiria para a próxima casa, só que como não tem nenhum valor para ele ser somado aqui, você já pode colocar ele lá no resultado. Agora, 2 vai multiplicar por 6, o resultado é 12. Desce 2, embaixo da coluna do 2 aqui, e o 1 vai para a próxima coluna aqui em cima. Só que esse 1, eu já vou somar ele no resultado da próxima multiplicação, olha só. 2 vezes 6, 12, mais aquele 1 que ficaria aqui, dá 13. Desce 3, o 1 que vai ficar aqui em cima, eu já vou somar. Ó, 2 vezes 5, 10, mais 1 que ficaria aqui, vai dar 11. Agora, a gente soma esses resultados. Observe que aqui ficou um espaço vazio, você pode deixar vazio, pode adicionar um zero neste espaço, ou pode pôr o símbolo da adição, já que a gente vai fazer uma conta de mais. 8 mais ninguém é 8, 9 mais 2 vai ser igual a 11, desce 1, sobe 1. 6 mais 3 é 9, mais 1 vai dar 10, 1 mais 1 mais 1 vai ser igual a 3, e 1 mais ninguém é igual a 1. Olha o resultado, 13.018 é o resultado desta conta. Agora, para você praticar um pouquinho mais a conta de multiplicação, dê uma olhada nesta outra continha, se possível resolva ela, como uma tarefa de casa, e depois coloque aqui nos comentários deste vídeo o resultado que você encontrou. Na nossa próxima videoaula de multiplicação do canal Estuda Mais, eu estarei resolvendo esta conta juntamente com você. Então, te aguardo na nossa próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.